Um dos principais desafios que a gente tem vivido é a sucessão, que foi dito há pouco. E justamente o que foi dito em cima da outra pergunta, eu posso esclarecer que essa versão que o produtor tem à tecnologia, ela vai sendo minimizada com o tempo. E a sucessão, a gente tem feito uma estratégia aqui que tem dado certo. A gente tem colocado dentro da diretoria, tanto no conselho fiscal como administrativo, filhos de produtores. Então, isso tem nos ajudado, tanto na sucessão, porque aqui o nosso quadro é para famílias. São famílias de produtores que há anos vêm produzindo batata e vêm nesse segmento. Quando a gente coloca diretores que são produtores e filhos de produtores em nossa diretoria, e ela não é remunerada, isso cria uma familiaridade entre a diretoria e os cooperados. E também provoca essa iniciativa de buscar coisas novas, tecnologias novas, busca a universidade, o que a universidade tem feito, entendeu? Isso tem nos ajudado muito na sucessão e no acesso à tecnologia. Por exemplo, hoje, a gente pega os cooperados, alguns estão importando máquinas de colher batata. Então, já é uma evolução. Enquanto se colhia tudo isso em mãos, colocava no saco, no saco ia para o bag, do bag ia para o caminhão, do caminhão ia para a máquina de lavar, isso já é feito através de máquinas. Como que chegou nesse ponto? Chegou observando o que está dando certo, copiando o que está dando certo, e hoje a gente tem uma tecnologia já bem avançada, tanto de plantio como de puderização, irrigação e colheita. Isso tudo é uma familiaridade que existe, que a cooperativa coloca, treinamento dos seus agrônomos, os nossos agrônomos não são, não recebem comissão por venda, eles são somente agrônomos e tipo tanto, né? Então, eles são, assim, verdadeiros consultores. Isso também cria uma confiança maior e uma fidelização no cooperativo. Música